Aqui é onde mora o pulo do gato, que é aquela ideia que eu digo assim para as meninas. Aqui é onde mora todo o segredo da nossa modelagem. Marca com a fita aqui, ó. Quanto que eu tenho? 21 centímetros. Então, você vai marcar aqui descendo, olha que bacana. Marca aqui descendo, ó. 12. Marca aqui para baixo de novo, 12. E marca aqui para baixo, 12. E a última parte também vai ficar com 12 centímetros. E agora, eu costumo dizer que é onde mora todo o pulo do gato de verdade aqui, ó. Se aqui eu tenho 21, eu agora vou marcar aqui para frente. 20 e 3. E eu faço um risco. Agora, eu meço na próxima aqui, ó. 20 e 4. Outro risco. E agora, eu volto para o tamanho de 20 e 3 aqui abaixo. E eu faço outro risco. Gente, vê que manobra legal. Faz os pontinhos ligando um ponto ao outro, ao outro aqui. E, por fim, você vai marcar aqui embaixo 20 centímetros ou 21. Esse será o corte do nosso vestido. Então, esse será o corte do nosso vestido.